Digníssimos e digníssimas ouvintes da Cabalé Rádio, meu nome é Carlitos e bem-vindos ao Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor do que está sendo lançado agora. Se vocês estiverem ouvindo na quarta, acabaram de ouvir o setentão comandado pelo Jorge Borgue e vou aproveitar o clima arqueológico musical e começar com uma vibe anos 60. Um documentário sobre o Brian Wilson, líder dos Beat Boys, foi lançado alguns meses atrás e agora lançaram a trilha sonora com músicas antigas, porém inéditas. Mas selecionei a única canção nova chamada Right Where I Belong, que foi feita para esse documentário pelo próprio Brian Wilson, com colaboração do Jim James, líder da banda My Morning Jacket. E logo em seguida, mais uma nova música linda do Big Tiff, que está para lançar um álbum novo em fevereiro. E fechando esse bloco, uma nova canção do Crung Bean com o cantor Leon Bridge. Bem, espero que vocês curtam essa edição de dezembro. Um Feliz Natal e que em 2022 essa pandemia acabe de vez. Cabaréu, a alternativa. Cabaréu, a alternativa. Cabaréu, a alternativa. Tal Jeremy추로, a alternativa.